O caralho. O Coringa já roubou o seu conteldo e pegou suas vieuers. Esse tal de Coringa é um merda, eu nem conheço. Dois. Dois. Que isso? Aí eu fico com a cara aqui que nem idiota. Vocês estão rindo aí, escondidos. Você nem quer, cara. Então cala a boca. Porra. Coringa é meu fã. Tá ligado? E o amigo. Aí também já não precisa contar uma mentira. Hum? O cara surfa no meu hype. Mas é meu amigo. Amigo da onça. É meu amigo. Olha isso. E aí